Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Não estava programada esta gravação, afinal de contas estávamos curtindo aqui final de semana de forma tranquila, quando surgiu a notícia de que o distinto goleiro Everson entrou na justiça contra o Santos, pediu a rescisão contratual para seguir a sua vida profissionalmente em outros ares, porque segundo ele o clube deve direitos de imagem, cinco meses, três meses com redução salarial de 70% e estranhamente a notícia surge no momento em que o nome dele é especulado para jogar no Atlético Mineiro, para que o Everson jogue no Atlético Mineiro do Jorge Sampaoli. O Santos que gastou uma grana para trazer esse goleiro, aliás o pessoal fala muito que o Cueva tem que ser colocado na conta do Sampaoli, o Cueva não tem que ser colocado na conta do Sampaoli, o Cueva é na conta do Pérez, eu repito e reforço isso, só que o Everson é na conta do Sampaoli e esse sim é na conta dele, porque o Santos tinha um goleiro, o Vanderlei, ah não sabia sair jogando com o pé, tá bom, só que debaixo das traves o Vanderlei para mim era muito melhor do que o Everson, aliás se você for analisar pelo aspecto, analisar pelo aspecto técnico, o Santos não perde nada com a ida do Everson para qualquer outro clube, Atlético Mineiro, para onde quer que seja, porque ele é um goleiro que não passa um pingo de confiança, falha muito, bola alçada na área, repito, por mais que ele jogue bem com os pés, não vejo a menor necessidade tecnicamente de contar com esse jogador, para ficar com o Everson desse jeito, tomando susto o tempo todo, pode jogar o Vladimir, pode jogar o João Paulo, pode jogar qualquer um, algum menino da base, enfim, só realmente me estranhou o fato do jogador ter feito este movimento nos bastidores, não pela situação em si, porque afinal de contas não se pode ficar devendo para os atletas, a questão é o momento, isso é que a gente precisa discutir, o Everson está sendo o primeiro atleta a chutar o Santos, quando eu falo aqui de gratidão e tem gente que acha que eu sou romântico, que isso não existe, que não sei o que, o Everson era um goleiro lá do Ceará e coisa e tal, um goleiro que era conhecido relativamente, porque um dia fez lá um gol de falta, aí ele teve a sacrosanta oportunidade de jogar no Santos, e repito, tecnicamente não justificou, e agora entra na justiça num momento do clube muito difícil, os dirigentes têm culpa no cartório, a gente tem que separar as coisas, mas é um clube que daqui a quatro, cinco meses vai mudar a sua gestão, eu acho que deveria mudar antes, o Pérez disse que tem que fazer a eleição em fevereiro, eu acho que tinha que fazer agora, amanhã se possível, para que ele deixasse logo o comando do clube, fizesse um mês de transição e para que o novo presidente assumisse, eu estou chegando à conclusão que vai ter que ter uma hora em que esses caras que são aí da alta cúpula do clube, esses caras que são pretendentes a alguma coisa, eles vão ter que fazer uma vaquinha para pagar as dívidas do Santos, o que é impensável, injustificável, é a total prova de que não há profissionalismo no clube, dirigente tem que tirar dinheiro do bolso para cobrir um rombo que todo mês custa 12 milhões de reais de folha salarial, não deveria acontecer, mas eu não sei em que ponto que vai chegar isso, ou o torcedor, teve gente que já me propôs, vamos fazer uma vaquinha para ajudar o Santos a contratar, o Santos não tem que contratar, o Santos tem que pagar o que está devendo para não ir para o fundo do poço e parar na segunda divisão como o Cruzeiro foi, para não ficar impedido pela FIFA, para perder ponto antes do campeonato brasileiro começar, o Everson foi o primeiro, nesse aspecto eu acho que a gente tem que entender os dois lados, é muito complicado fazer isso com o Santos e com qualquer clube em meio a pandemia, em que os clubes não tem receita, se já estava difícil antes, imagina agora, eu acho que ele poderia esperar talvez as competições voltarem, por que ele não fez isso antes? Por que ele deixou para agora? Podia ter feito isso antes, faltando uma semana para o campeonato começar, menos do que uma semana para o campeonato paulista retornar? Porque aí se o Santos ganha o campeonato paulista por qualquer motivo, entra lá o dinheiro da premiação, o Cruzeiro pega esse dinheiro e paga um monte de atrasado para os atletas, começa a regularizar essa situação, eu acho que ele podia esperar um pouquinho, repito, na questão técnica não faz a menor falta, mas em termos de entender o momento, poderia ter feito. Porém, é aquilo, o Santos que tem uma gestão, que se vendeu na eleição como a gestão, queria modernizar, queria fazer acontecer, não adianta dizer que a culpa é da pandemia, também é, o momento por conta do que está acontecendo, mas e antes? E os salários atrasados antes? E os maus negócios? E uma folha salarial deste tamanho sem ter patrocínio master, sem ter uma explosão no número de novos sócios no clube, sem ter adquirido receitas de outras fontes para que o clube pudesse se manter? Então é um conjunto de erros, é um conjunto de decisões equivocadas de todos, é decisão equivocada de jogador, é decisão equivocada de dirigente, são várias decisões equivocadas. Então eu lamento profundamente que o Everson faça isso que ele está fazendo com o Santos, e eu lamento profundamente que o Santos tenha feito o que fez com o Everson e com os outros jogadores. Sabe por quê? Que se pegar, se virar moda, amanhã tem outro entrando na justiça contra o clube. É só ter proposta. Aliás, tem um áudio aí do presidente do Flamengo rodando no WhatsApp, em que ele fala que se ele quiser, ele pega e leva. É isso. Qualquer jogador do Santos hoje, sem entrar na justiça, se bobear, ganha a causa e vai para outro clube. O Yuri Alberto, indo para o Internacional. o Pérez reclamar, o Inter não falou comigo. Está ainda nessa, presidente? Igual lá o jantar dos caras do Independiente, o Inter não me ligou. Os caras estão te passando para trás o tempo inteiro, eles já perceberam que aqui o negócio está perdido, que é só chegar e levar. Então tem que dar um jeito de pagar, amigão. Tem que dar um jeito. Não é possível. Pelo menos amenizar. Quando abrir a janela tiver que vender um jogador, vende, nem pensa. Na hora que chegar a proposta, seja lá qual for, vende. Tenta entregar o clube, pelo menos na primeira divisão. E não venha com papo furado. Olha, fizemos um trabalho administrativo que no futuro vai ser sentido, não sei o quê. Reza para o Neymar ganhar a Champions League e ir embora para o Real Madrid ou para o Barcelona e dar o dinheiro. Começa a rezar para um monte de jogador que foi formado no Santos. Arrumar clube e ter negócio nação. Cobra lá do Barcelona o dinheiro que está faltando, sei lá quanto. Cobra do Atlético Paranaense, do Ajax, não sei de quem. Mas o dinheiro tem que começar a entrar. Se vira. O cara que pede para o sócio uma chance para dirigir o clube, que dê seus pulos. Dê seus pulos. Pede. Achava engraçado é que os caras falavam assim que o Delciro Sonda era amigo do Santos. Mano, está lá no Internacional. Outros empresários aí, né, que o Santos tem relação, que tem conhecimento. E aí? Qual que é o próximo que vai pegar e vai dar um pontapé no Santos? Porque assim, aí eu tenho que concordar com alguns amigos que escrevem aqui nos comentários do canal, o jogador é profissional. É, mas é trabalhador. Não é trabalhador. Jogador de futebol é que nem artista de cinema. É que nem ator de cinema. É artista. O que o cara ganha num mês, provavelmente você não vai ganhar nos 10 anos da sua vida trabalhando. Você é trabalhador comum. Uma coisa é o cara CLT, né? Outra coisa é o jogador que ganha 400, 500 mil por mês, 600, 200, qualquer coisa, né? Então, meus caros, eu lamento profundamente o clube chegar nesse ponto, de ter investido um dinheiro nesse goleiro, né, que não vai reaver. Pode ser que o Santos brigue na justiça, ganhe, mas até segunda ordem, o cara está com a faca e o queijo na mão. E outra, não tem nem clima pra ele continuar. Ah, me arrependi, quero voltar. Ah, não conseguimos reverter aqui. Não tem clima pra esse cara jogar mais no Santos. Acabou. Fim da linha pra ele. O que a gente tem que rezar agora é pra que outros não façam a mesma coisa. Porque o Jesualdo está aí há duas semanas treinando o time, aí chega na quarta-feira contra o Santo André, já tem um a menos, já vai ter que trocar o goleiro. E se outros fizerem a mesma coisa? Por exemplo, eu não acredito que o Lucas Veríssimo faça isso, porque ele é cria da base e me parece ser um bom caráter. Não estou dizendo que quem vai fazer é mau caráter, mas estou dizendo que me parece que ele tem algum apreço pelo clube. O Pará, pela história, que tem idem. O Alisson, que é um sujeito que tem vergonha na cara, da mesma forma. Outros atletas, poderia citar aqui, é que eu não quero ir mais a fundo, porque pode dar a entender que alguns vão... o tempo vai dizer. O que o jogador às vezes precisa entender é que a instituição, ela é representada momentaneamente por algumas pessoas, mas eternamente ela é representada pelo seu torcedor, pela sua história. O Pérez não é o Santos. Qualquer um que sente na cadeira de presidente do Santos não é o Santos. Eles estão lá momentaneamente. Se eles têm um problema com a gestão atual do Santos, pode ser que a próxima não tenha. E é por isso que eu digo que os caras que vão votar, todo mundo que for votar, precisa pensar e olhar bem o raio do projeto. Não dá pra pôr fanfarrão, aventureiro, não dá pra botar gente desqualificada, gente que já podia ter feito e não fez. Tem que pegar o projeto e cobrar. É esse aqui que você vai implementar no clube? Pé no chão, como o Samir fez lá nos anos 90? Nós vamos fazer de que forma? Que é lamentável que o Santos chegue nesse ponto. Virar manchete na tarde de domingo porque o seu goleiro titular entrou na justiça pedindo rescisão unilateral do contrato. Repito, tecnicamente a mim nunca convenceu. Não vai fazer a menor falta. Mas que é muito feio. É triste pro clube e é triste pro atleta ter que chegar nesse ponto também. Eu acho que a postura dele, repito e reforço, podia ser um pouquinho diferente, mas eu entendo. No final das contas a gente tem que entender. Porque o compromisso que foi assumido não está sendo honrado. Pode ser até que haja uma promessa. O problema é você sentar e conversar com pessoas que costumeiramente falam uma coisa e depois fazem outra. E aí o atleta não tem muito o que fazer. Agora tem um papo aí que o Lucas Veríssimo também interessa ao Benfica porque o Jorge Jesus voltou pra lá, largou o Flamengo. Gostaria de contar com o zagueiro do Santos. Meus caros, lamento muito. Se vier proposta pelo Soteudo, pelo Caio Jorge, pelo Sanches, pelo Sacha, pelo Lucas Veríssimo, o Santos tem que vender. A que ponto nós chegamos? O Santos vai ter que vender pra poder primeiro se livrar da FIFA, depois botar em dia esta folha salarial bizarra que o clube tem. E nós estamos falando de um time de craques. É um time comum. Não é um time de craques. Você não está falando de uma folha salarial que tem o centroavante da seleção brasileira, tem o meio da seleção do Uruguai, mas está praticamente aposentado lá. Não tem. Ah, mas fulano é da base da seleção olímpica. Era da base do sub-20. Daqui a pouco, meus caros, e o Santos renovou agora com o Anderson Ceará, pelo menos isso, né? Esse não vai perder de graça. Daqui a pouco, é o que eu falei. Foi o que eu falei lá atrás e teve muita gente que não entendeu quando eu falei que se talvez vier um ou dois veteranos, vai ter que pegar um ou dois veteranos e encher o time de moleque. Só que nessa leva não tem o Robinho, não tem o Neymar, não tem o Ganso nem o Diego. Até segundo a ordem. São bons jogadores, mas ninguém que você possa classificar como o Raio. Então, meus caros, estamos em contagem regressiva, pedindo pelo amor de Deus para que o ano acabe logo, para que a gestão do clube seja modificada e que o próximo presidente tenha consciência de que o Santos não pode ficar nessa situação. O ideal realmente é que se passe a limpo tudo o que aconteceu no clube, não só nessa gestão, mas em anteriores também. É muito triste que isso aconteça. Vamos aguardar aí, ver o que o Santos vai dizer oficialmente a respeito do tema. Até vou falar sobre isso no Esporte em Destaque nesta segunda-feira. Vamos falar sobre isso. Temos convidados especiais, inclusive, no programa desta segunda. Só não vou adiantar aqui para deixar o suspense no ar. Está certo, produtor? Tempo? Treze. Treze? Vou falar um negócio para vocês do fundo do coração. Eu faço isso aqui, é gravado, mas não tem edição. Começa do mesmo jeito, não tem pulinho, sabe aqueles pulinhos que os caras põem na edição e tal? Não tem colagem. Eu trabalho com edição de texto, né? Não tem frase montada. Só que do jeito que começa vai na mesma pegada até o fim. Porque de vez em quando é que eu coço o nariz, mexo o queixo, né? Então a tossida. E vou falar para vocês do fundo do coração. Está difícil. Está difícil acreditar no que pode acontecer no Santos, né? A pandemia afetou, afetou. Todo mundo. Tem um monte de clube que está enroladíssimo. Em todos os aspectos. Até na questão de saúde. Tem time aí que tem um monte de atleta que deu positivo para a Covid. Até o Santo André agora deu três, né? Teve três. Que é o adversário do Santos. Mas não dá. Era a crônica da morte anunciada. Lá atrás, quando começaram a enfiar os pés pelas mãos, a certeza que a gente tinha é que podia desaguar nisso. Nós temos quatro, cinco meses para abrir o paraquedas do avião que está caindo. Porque se cair, meus caros, até recuperar a questão financeira, Deus nos ajude. Porque se depender da competência dos dirigentes, nós estamos lascados. Muito bem. Fechando o vídeo de hoje, agradecendo aos nossos apoiadores Peter Leandro e Dani Haddad de Fisioterapia. Procure informações no Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad. Marque a sua consulta. Está com dor no arroba no WhatsApp 13997040944. Com a gente também na Ótica Gabs, na Avenida Afonso Pena 180, perto do Canal 4 da Praça Palmares. Entendimento de segunda a sexta-feira das 10 da manhã às 4 da tarde, aos sábados das 10 às 3, nas redes sociais, arroba Ótica Gabs. O telefone é o 1333271557, porque enxergar a vida é uma questão de ótica. E com a gente também, Isatec Informática, na Senador Feijão 686, sala 1820, no Blue Office. Isatecinformática.com.br é o novo site. Informações também nas redes sociais, no telefone 1330201877. Muito bem. Vou fechando o vídeo de hoje. Eu tinha até prometido que o próximo ia ser a nossa final do Mundial de Clubes do FIFA, né, produtor, contra o Barcelona. Mas até foi bom a gente ter separado um pouco, porque, para o próximo jogo, a gente já escala o Vladimir de titular para enfrentar a Messi e companhia no nosso joguinho no FIFA. Está certo? Segunda-feira tem Esporte Destaque no Boc News, no YouTube, também no Facebook da Boc News TV. A gente compartilha aqui na comunidade do canal. 11h30 da manhã, nesta segunda-feira. Tem programa na quarta, tem programa na sexta também. Vou fazer uma ampla análise de tudo o que está acontecendo. Nesta terça, a gente volta com pré-jogo, né, produtor? Pré-jogo para Santos e Santo André. No dia do jogo, a gente vai trazer a análise da partida aqui. E todos esses desdobramentos do que a maratona vai começar. Vamos estar aqui quase todo dia com vocês, tá certo? E as lives, né? Pintando lives aí, a gente participa também. Muito obrigado a todos pela audiência. Espero que tenham gostado do vídeo. Curta aí o vídeo. Se você não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações. Nos encontramos em breve aqui no canal da ESMO. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.